Tá bom o suco, Jão? Do que é mesmo? Eu sei que esse era a limonada suíça, isso aqui é o que? Pêssego? Pêssego? Do que é mesmo o suco, Jack? Do que que é o suco do Jão nessa? É do que, Jão? Jaca! Jaca como sua cut? É isso? Do que que é o seu suco, João? Jaca! Suco de jaca? Você tem o endereço do meu orkut? Ou melhor, do meu YouTube? Eu te passo hoje. Quantas pessoas já viram o Jão tomando suco? De pêssego! De pêssego, eu te passo hoje.